E aí pessoal, beleza? Aqui é o JCT, é o seguinte, muitos de vocês sabem que eu não estou conseguindo jogar Warface, um dos motivos é o DC insano que eu estou tendo aqui no jogo, minha conexão com a internet aqui no jogo ela mudou das barrinhas de preta, vermelha, amarela para 3 e 2, porém ela não tem uma conexão estável, digamos assim, então o que eu posso mostrar para vocês é um tutorial simples de como pegar um trouxa. Então assim, a gente vai ficar nesse ponto aqui, nesse pixel, não tem nada de camperade, isso aqui é uma posição estritamente estratégica, e o que acontece? Sempre vem alguém pegando costinha, sempre vem um trouxa a costa, só que tem um detalhe, isso aqui vai funcionar poucas vezes, provavelmente uma, duas vezes, o trouxa aparece na frente, cai que nem um saco de batata, não tem nada contra o jogador ali, trouxa né, mais um aí, quer pegar a costinha e tomou né, mas é um tutorial que funciona, geralmente funciona, entendeu? E tem lá o quequê do cara, né, saia a base, só bota aqui ó, chora, simples, prático, né, como é for fã, já toca uma croire nos formos do maluco ali, quem tá ali naquele meio ali, né, no do outdoor ali, bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, um tutorial simples, rápido e prático da IRD, obviamente tem mais pontos nela, né, pra gente tá explorando, mas tem outros mapas que vocês podem estar sugerindo aí nos comentários, beleza? Até mais, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho